Serviço Público Estamos de regresso para mais um Serviço Público no RCP, nesta edição de quarta-feira com o engenheiro agrónomo, engenheiro José Rocha, o qual saúdo. Obrigado pela sua presença, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado. Bem-vindo para esta edição. Engenheiro, já aqui abordamos em programas anteriores temas relacionados com o despovoamento das zonas rurais e também das suas implicações na economia e coesão do nosso território. Ora, para as-me então colocar esta questão, que comentários tem então a fazer sobre este fenómeno? Bem, cerca de 90% do território nacional é rural e tem vindo a perder população e relevância política ao longo de décadas. No Val de Sousa e Baixo de Tâmega, excetuando algumas freguesias de Penafiel e Felgueiras, praticamente todo o território está classificado como rural e localizado em zona desfavorecida. Verificamos, no entanto, que com a melhoria das vias de comunicação, nomeadamente as autostradas e via férrea, alguns conselhos desta região passam a ser zonas de transição entre o litoral e o interior. São zonas de tampão que vão amortecendo este movimento de pessoas do interior para o litoral, amenizando a diminuição da qualidade de vida nos dois lados. A evolução económica e demográfica de Portugal causou uma progressiva concentração de pessoas e de atividades nas regiões do litoral, principalmente a partir dos anos 60 do século XX. Segundo os últimos censos, de 2021, cerca de 50% da população residente em Portugal está concentrada em apenas 31 dos 308 municípios existentes e quase todos ficam nas regiões de Lisboa e Porto. Assim, à medida que a população urbana cresce, na faixa litoral do Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve, o interior do país vê-se parado no tempo, cada vez mais envelhecido e remoto. Existem vários fatores que contribuem para a diminuição da qualidade de vida das populações no interior e que, consequentemente, são as causas desse despovoamento. Menos oportunidades de educação, sendo que muitos jovens migram para estudar, fraca oferta de emprego, que obriga a população a migrar em busca de melhores oportunidades e níveis críticos de infraestruturas e serviços, principalmente hospitais e estabelecimentos de ensino. Ora, quais, então, as consequências e possíveis soluções para este despovoamento, então, do interior? As consequências são várias, tanto a nível social como ambiental. Terrenos abandonados e aumento de riscos de incêndio. Na região de Valçosa Baixo de Tâmago, onde nos encontramos, muitas habitações cercadas por terrenos abandonados. Nessas zonas, os incêndios roraes são um perigo constante para as pessoas e bens. A degradação do património cultural, devido à falta de investimento nestas zonas. O fecho de estabelecimentos de ensino, graças à redução do número de crianças. Isolamento social das pessoas mais idosas, que veem as famílias partir. Escassez de alimentos, graças à falta de trabalhadores nas zonas rurais, com o consequente aumento de importações, que se verificam no nosso país. Sobre o povoamento e degradação da paisagem litoral, onde se concentra a grande parte da população. Mas, apesar do cenário não ser o mais animador no que diz respeito à tendência do despovoamento do interior, existem algumas soluções de reversão. Nomeadamente o reforço dos programas de desenvolvimento regionais, a criação de infraestruturas e serviços, nomeadamente escolas e hospitais, promover o regime de teletrabalho, que permita viver no interior e trabalhar para empresas sediadas nos grandes centros urbanos, dando resposta a um estilo de vida cada vez mais procurado por jovens e não só, que é uma vida chamada slow life, ou viver lentamente, em que as pessoas podem usufruir dos aromas, dos sabores, do meio rural, e trabalhar para as grandes empresas que se concentram normalmente nos grandes centros urbanos. O incentivo à criação de eventos culturais, que contribuam para a valorização social dos territórios despovoados, incentivos fiscais para a instalação de polos industriais, nomeadamente agroindústrias no interior, com a consequente criação de empregos. O setor agroflorestal, incluindo a agroindústria, deverá ser o grande motor da diminuição das zonas rurais, cuidando do território e criando empregos. Resumindo, o despovoamento do interior é um problema com implicações para todas as regiões do país, que deve ser travado por políticas governamentais de fixação da população nas zonas rurais. Muito bem. Hoje, nesta edição do Serviço Público, estivemos então a falar uma vez mais do despovoamento das zonas rurais e das suas implicações na economia e coesão do nosso território. Agradeço uma vez mais a presença do Engenheiro José Rocha. Muito obrigado. Até de hoje a 15 dias. Até de hoje a 15 dias. Obrigado. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP